No Ares, todo de amarelo, protetor de cabeça, azul do técnico Paulo Adrenalina contra o menino do Jacanaí Vicente Souza. Tudo de azul aí, ginásio Babi Barione. Mais um evento em que o árbitro é o Davi, um dos melhores árbitros da federação. Ele está em todas o Davi, pela Federação Paulista, pela Liga Santista de Boxe e também pela Febesp, né? Sempre arbitrando bem, muito competente naquilo que faz, um hábito enérgico, respeitado por todos os atletas. E está aí fazendo mais uma luta de Bruno Aires. Aí, do Esquadro de Cubipiranga, Grêmio Zan, representando a academia, muito bom. Sempre se dedicando ao máximo. Já tem mais lutas aí do Bruno, do irmão dele, o Rafael Ares também. A luta dos irmãos. E vamos postando aí, enquanto pudermos, e tiver lutas para postar deles. Afinal de contas, estamos passando luta de irmãos, de família, de marido e mulher. E aí, por aí vai, né? Já postamos várias. Essa é a primeira contagem protetora aí do Davi. É que Bruno acertou um golpe indireto. Uma contagem protetora. Vai bater o gol do primeiro round. E já vamos direto para o segundo round. O Bruno, já sabendo que estava dominando a luta, resolveu ir para cima para definir a luta. O menino, a de Jasana, só se defende, não ataca, não joga contra-golpe. Aí fica difícil para ele vencer a luta, né? O ganchinho de esquerda caiu. Mais uma contagem protetora. Bruno muito bem fisicamente, preparado. Tecnicamente é muito bom. O Bruno, hoje, como eu falei na primeira luta, se dedica a uma outra profissão hoje. Ele é modelo fotográfico. Sempre está nas redes sociais, aparecendo lá. Está abrindo mais uma contagem o Davi. Seguindo uma nova carreira, né, Bruno? Está bom. Papagem de presença, um porte físico bom. Tem mais que correr atrás do sonho mesmo, né? É, o técnico do Jasana resolveu jogar a toalha, né? O menino não estava reagindo. E o Bruno estava completo na luta, né? Está aí o Vami Rosário, o Sassá, orientando o Bruno, o campeão, o vencedor da luta, Bruno Alves. Parabéns, grande luta. É isso aí. Valeu. E aí, Rafi. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então,